Música Com apenas 3 anos de existência, o Sushi Eddy na Póvoa de Varzim é já bem conhecido pelos amantes de sushi. Hoje mostramos-lhe um prato muito procurado no restaurante e que com certeza lhe despertará o apetite. Esse é um freestyle, ele tem uma variedade de sushi e sashimi, é composto por uramakes, rosomakes, nigiris e gunkans. Esse é um prato que agrada a vários tipos de público, é um prato variado, não é tão tradicional para os iniciantes e também não é tão fusão para aqueles que já são mais apreciadores de sushi. Bom, para fazer o uramake eu vou usar aqui o nori, não é? É um rolo invertido, né? Como o próprio nome diz, uramake. Colocar aqui sésamo, sementes de sésamo, branco e preto. Neste rolo vou colocar salmão, maionese japonesa, pepino e tamagoyaki, que é uma omelete japonesa também. Cortar aqui o salmão para fazer dois nigiris de salmão, depois vou braseá-los. Agora vou fazer aqui os gunkans. Cortar aqui um pouco de queijo fladélfia. e cebomino. Agora vou brasear aqui os nigiris. Colocar aqui um pouco de molho teriyaki e sésamo ralado. Esse aqui é atum, vou usar para rechear os outros dois gunkans. Foram feitos com alga, já volto. Neste, vou colocar um pouco de alho francês. E sweet chili. Agora vou fazer aqui um rossomake, um tekamake, que é feito com atum. É um rolo diferente deste que fiz anteriormente. Vou começar o empratamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto